Olá, estamos aqui para a nossa última reflexão desta série de mensagens que temos compartilhado e que temos meditado. Na nossa reflexão anterior, nós lemos a respeito de um casal infeliz, que estava transformando a sua vida matrimonial em momentos de infelicidade conjugal e também de terrível testemunho. Hoje, nós vamos meditar a respeito de conselhos, de como não enveredar para isso. E o tema da nossa reflexão de hoje é amor mútuo e a tolerância mútua são recompensados. Será que nós queremos as recompensas do céu para o nosso lar? Eu desejo, tenho convicção de que você deseja também. Então vamos meditar nesse primeiro texto? Vamos acompanhar aí a leitura. Sem mútuo amor e tolerância mútua, nenhum poder terreno pode manter-te a ti e a tua esposa nos laços da unidade cristã. Vosso companheirismo na relação matrimonial deve ser íntimo, terno, santo e elevado, insuflando poder espiritual em vossas vidas para que possais ser um para o outro tudo o que a palavra de Deus requer. Quando alcançardes a condição que o Senhor deseja que alcanceis, encontrareis o céu cá embaixo e Deus em vossa vida. Uau! Texto importante para mim, para você, para a nossa reflexão. Amor mútuo e tolerância mútua é o que vai nos manter no nosso matrimônio, no nosso relacionamento matrimonial. Não tem outra alternativa, meus amados. Não tem. Companheirismo. O nosso companheirismo deve ser íntimo, terno, gentil. Entende? Santo. Santo quer dizer separado. Deve ser elevado, conforme a norma do céu. Nós precisamos ser, um para o outro, tudo aquilo que a palavra de Deus pede que nós sejamos. O Senhor Deus está nos dando, hoje, uma folha em branco para nós reescrevermos a nossa história, a nossa caminhada matrimonial. Nós não podemos deixar, nós não podemos permitir que nenhuma outra caneta se interponha colocando qualquer outro sentimento na nossa história que não seja o que a palavra de Deus requer de mim e de você para o nosso casamento. Vamos continuar aqui a leitura do conselho inspirado para este casal que nós estamos lendo agora? Vamos continuar. Lembrai, caro irmão e irmã, que Deus é amor e que pela sua graça conseguireis fazer-vos mutuamente felizes como prometestes em vosso voto matrimonial. Nós vamos fazer algo diferente. Eu não sei se você está aí com a sua esposa ou com o seu esposo. Mas se você tiver, coloque o seu nome, o nome do seu esposo e da sua esposa agora. Eu vou ler e você coloque o seu nome. Lembrai, caro e cara, que Deus é amor e que pela sua graça nós vamos conseguir fazer-nos mutuamente felizes como nós prometemos em nosso voto matrimonial. Entendem, queridos? Faça isso. Coloque o seu nome. Isso aqui, nós estamos lendo uma promessa do Senhor. E se Deus está prometendo que pela graça dEle nós vamos conseguir ser mutuamente felizes pela graça, então isso se cumprirá. Já está se cumprindo. Vamos continuar o texto? Homens e mulheres podem atingir o ideal de Deus a seu respeito se tomarem a Cristo como seu ajudador. O que a sabedoria humana não pode fazer, sua graça realizará pelos que a Ele se entregarem em amorosa confiança. Vou parar bem aqui. Aqui nós temos mais promessas. Nós vamos terminar hoje a nossa reflexão com mensagens de esperança. Apesar de tudo que nós temos vivenciado, apesar de tudo que tem acontecido na nossa vida, o que é que o Senhor está nos dizendo aqui? Que é possível nós, homens e mulheres, atingirmos o ideal de Deus e nos tornarmos o que o Senhor Jesus Cristo espera que nos tornemos, se fizermos de Cristo o nosso ajudador. Vamos continuar. O amor não será mera troca de suaves e lisonjeiras palavras. O tear do céu tece com trama e urdidura mais fina, porém mais firme, do que se pode tecer nos teares da terra. O resultado não é um tecido débil, mas sim capaz de resistir a fadigas e provas. Coração uniciar a coração nos áureos vínculos de um amor que é perdurável. De um amor que não é um amor idealizado, romântico, irreal. É um amor, a qualidade de amor que nos une, que une o casal, deve ser aquela qualidade de amor maduro, realista, que foi tecido no céu. Lembra do cordão de três pontas? Se uma das pontas é Cristo, não tem como, não tem como dar errado, queridos. Mas para isso, a esposa não pode estar sozinha desejando que os problemas matrimoniais sejam resolvidos. Mas para isso, o esposo sozinho não pode estar desejando que os problemas matrimoniais sejam resolvidos. Os dois precisam estar unidos, unidos em um único propósito de que a sua união seja uma união duradoura, uma união eterna, uma união que ampara um ao outro. E o texto nos diz que o amor não será uma mera troca de suaves e lisonjeiras palavras. Nas reflexões anteriores, nós meditamos a respeito do uso das nossas palavras. Se as nossas palavras, elas são pronunciadas, são pensadas, são pronunciadas de forma a edificar, a encher o coração do outro. Se nós ponderamos aquilo que nós vamos falar antes de falar. Então, isso não é algo que é feito, planejado para causar um efeito no outro, não. Mas é pensado para que haja crescimento mútuo, edificação mútua. Que haja realmente, que a confiança de um para o outro seja realmente estabelecida. Por meio do que? De suaves, de gentis palavras, um trato. Nós falamos sobre o trato. Que o trato de um para o outro seja especial, seja realmente algo que surgiu no coração do Senhor e que está sendo traspassado, transmitido de um para com o outro, de um para o outro. Porque Jesus foi quem nos transmitiu isso primeiramente a nós individualmente. Então, meus irmãos, um casamento firmado sobre a rocha que é Cristo Jesus. É um casamento que pode passar sim por dificuldades, mas que não vai se abalar. Que vai perdurar, que vai avançar, vai avançar, vai ir, vai avante e para o alto. Falta tão pouco, meus irmãos, querido marido, querida esposa, falta tão pouco. A escolha que vocês fizeram anos atrás, tempos atrás, no altar, vocês ali firmaram um pacto, uma aliança. E ao firmar ali, o Senhor, vocês precisavam ter feito ali também um pacto com Cristo. De que aconteça o que acontecer. Acontecesse o que acontecesse, vocês não largariam de Cristo. Ele é o único capaz de manter o meu casamento com meu esposo e o seu. Ninguém mais pode fazer. Porque Satanás sabe que se ele entrar no casamento, usando o artifício que ele utilizar, se nós não estivermos firmados no cordão de três pontas, então ele vai se arrebentar. Que Jesus Cristo abençoe ricamente cada casal e cada jovem, cada moça que está se preparando para receber o seu futuro sacerdote do lar. Cada rapaz que está se preparando para receber a moça de Deus que vai estar ao seu lado até Jesus voltar. É minha oração que o seu lar seja ricamente abençoado. E não permita, meu irmão e minha irmã, que nada nesta terra se interponha entre você, a sua esposa e Jesus Cristo. E você, minha irmã, entre você, seu esposo e Jesus Cristo. Falta pouco. Fique firme. Persevere. Ele lhe dá forças. Ele me dá forças. E nós seremos vitoriosos em nome de Jesus. Que a graça do Pai, que a graça de Jesus Cristo e que a unção do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. IAG. Juntos avançaremos.